Oi gatinha! Oi gatinha! Então, belites, belites, agora eu vou me arrumar eu estou de gatinho, gente, esqueci de avisar que eu estou de gatinho porque eu acabei de gravar um vídeo eu não sei se ele vai pro ar agora, eu acho que vocês já sabem estou aqui com o Lupi fala oi bebê oi amor fala oi não fala gente, hoje eu estou que nem ele não, estou brincando, estou de gato olha, olha, belites, agora eu já me arrumei, coloquei a tiarinha coloquei óculos, fiz no casinho e o outro veio atrapalhar estou aqui com o Guilherme, ele acabou de chegar a Giovanna a Giovanna o Gustavo o Gustavo um negócio hello people minha mãe só dá um oi e eu de novo não eu vou ter que descer as escadas olha a Bia gente já acabou as pessoas eita, eu vou ter que descer olha o povo descer na escada sim, eu moro em cima e agora e agora a gente vai no cinema e a gente vai assistir Minha Mãe é uma peça 2 então daqui a pouco eu vou ver e agora estamos indo a gente está indo a gente está indo a Giovanna e São Paulo a gente está indo a Giovanna eu, Guilherme, Grazi na verdade Grazi não a minha mãe e a minha mãe Hello people, eu fui lá contra a Bia e a sua irmã, minha tiara, tá aqui pra eu gravar a Bia. Coitadinha, ela não vai sair? É. Ah, Jesus. Cadê a Bia? Bia! A Bia! Bia! Muito obrigada, a alotação mexe demais. Me amei tá aí porque não coube aqui, pra vocês verem que foto é acampada. Não, ainda falta gente, tá? É, ainda falta. Tô voltando gente, porque a gente tá indo, só a gente quer daqui na minha cidade, que eu não vou falar onde é. Então, daqui a pouco eu volto. Depois daqui a gente vai pro cinema de verdade, a gente vai pro shopping, que o meu batom já saiu, ó. Saiu. Vou colocar aqui, tá muito calor e minha fenteada que eu comprei, tá aqui do lado, do meu lado, gente. Tá aqui no meu lotinho, tô tocando nela. Só que eu não vou mostrar, né pessoal. Então, daqui a pouco eu volto lá no shopping. Então, Belitos e Belitos. Chegamos aqui no shopping, tá uma loucura maravilhosa porque está calor. E, gente, eu estou aqui com a Belém. Ah, chegou a gente. Que isso, a Ana. A Eveline. Oi, oi. E o Eberá. Oi, oi, oi. Oi, a Isabela. E, gente, eles me chamam de Isabela, sim. Vamos subir na escada do Rolando de Tampinho. É o último andar, o último andar que a gente vai subir. É o último andar que a gente vai subir. Aí, quando a gente chegar lá, a gente mostra pra vocês tudo. Viciado, a ligada, desligado lá na frente porque eles estão lá na frente e eu tô aqui atrás. Tá muito barulho, tem que falar alto. É, alto. Muito alto. Feliz, feliz, agora eu cheguei em casa. Eu tô aqui no meu cenário que eu sempre grava. O Lupe tá aqui, meu bebê. Eu sortei quando eu cheguei. Ai. E a gente foi no plano do livro, só que eu não mostrei porque eu tava com medo de não poder gravar. E eu acabei nem perguntando se eu tava ali, tá? E, gente, eu comprei esse livro aqui. Muito legal. Gente, o livro tem que estar de cidade aqui, tá bom? Esse aqui, eu tô comprando. Mas eu vou ler pra vocês. É, garota... É assim, né? Garota de quase 15 anos, né? Sim. Garota de quase 15 anos. Paquerando pela Inglaterra. É, a Grace tem um livro dela também ali. Mostra aí, Grace. É igual... Minha mãe tá se comprando. Oi. A Joana tá aqui também. Meu Deus. Mutante. Gente... Lupe, para! Ai, meu bebê. 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 Muita gente amando. Ai, eu desvaguei. E caiu. Lupe. Tinha que cair, né? Então, gente, foi esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei, hein? Não se esqueça de se inscrever aí embaixo. Pra fazer parte da família Belizas e Belizas. E também ativar o sininho. Quando tiver com duas rapinhas, é porque ele tá ativado. Então, beijo e até o próximo vídeo. Nossa, ele voltou numa rapidez aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Oxê. Fiquei oco. Oco, oco, oco. Tchau. Tchau. E aí